Mas se isso daí vai dar certo, ela tá chegando. E foi. Vem Nicole! Gente! Nini! Bora pra mais um videozinho com essas duas. Vamos, gente, novamente. Fala aí novamente. Eu só vou dizer, uma vez foi o Gabriel, agora é o Vinicius. Agora é o Vinicius. Hoje é dia de como? Hoje é dia de trollar o Vinicius, por quê? Estamos aqui num resort e estamos aqui num parque aquático. Ou seja, a gente vai rolar a trollagem. E sempre a gente fala, quem não tá no vídeo. Quem não tá no vídeo, Vinicius vai ser trollado hoje, por quê? Estamos aqui num parque aquático e a Nicole vai fingir que se afogou. Eu vou adorar uma coisa mais atriz, eu não sei me afogar. A Manu mandou benzão, cara. Mandou? Mandou benzão. Essa história é real, acho que todo mundo acredita pra me salvar. Aquele dia todo mundo acredita, eu quero ver se hoje... Imagina você, porque tipo assim, aqui tem mais gente, mano. É verdade. Você vai tudo querendo me salvar no meio. Eu quero saber se ele vai acreditar nessa trollagem ou não. Então, aí a gente vai fingir que é vlog, gravar o dia no parque, escorregando nos escorregas. Escorregando nos escorregas. É importante. É, só dá pra gente fazer uma coisa tipo Maria Nicole, dá pra me afogar dentro de um escorrega. É verdade, cara. Dá pra gente dar uma só uma dessas. Vamos ver se o Vinicius vai querer nessa. Mas antes, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta no meu canal. Não, meu canal. Não, meu canal. Inscreva no meu Instagram, no meu canal, que tá tudo aí embaixo. Vai, tá tudo aí embaixo aparecendo pra vocês. E vambora, vamos fazer essa trollagem com o Vinicius, que eu tô muito animado. Se ele não me salvar, você fica igual um monte. Eu quero saber se você é uma boa atriz. Não, eu acho que ele vai salvar. Ele vai te salvar. Você é uma boa atriz? Vai ser uma boa atriz? É. É só, né? A Globo só não me viu ainda. Então, eu quero ver como é que vai ser essa atuação da Nicole. Olha se vai mandar bem com o Vinicius ou não. Isso é boa, isso é boa. 1, 2, 3. Fala, galera do nosso canal. Eu sou a Gabriel Escribel. Eu sou a Maria Emanuele. Eu sou a Maria Nicole. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribel. E roda, me dançando. Sempre elas. Roda a vieta aí, roda, roda, roda. Aí, galera, saca só a quantidade de tobogã que tem. Tá dançando, filha? Tá dançando? Ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom. É verdade. Qual tu tá pensando em cair ali, ó? Dependendo da gente, o quê? Aí, Maria, seguinte. Oi. Vamos trollar o Vinicius hoje. A Nicole fingindo que tá se afogando. É. Vai ter que ir pra uma coisa mais atriz. Vamos ver, tem que ser atriz. Tu salvaria? Ele vai deixar assim. Ele vai deixar assim, não. Deixa aí. Boa a bosta. Tu salvaria? Tu salvaria? A Nicole? Eu não, eu deixaria lá. Deixaria lá? Eu também deixaria. Deixa ela ali. É, Gabriel. Não, eu deixaria lá. A Maria salvaria a Maria. Qual é a Maria? Então, ó. Vamos fazer a troca com o Vinicius. Tá preparada? Gente, se o Vinicius não salvar, eu vou bater no dedo. Não, ele vai se... Ela vai aparecer e afogar e vai lá bater no dedo. Mas o Vinicius volta aqui. Ele vai te salvar. Olha isso. Vamos começar com os tobogãs e a gente vai gravando pra vocês. Galera, é o seguinte. A gente já tá aqui molhado já porque... Porque a gente foi em alguns escorregas. A gente tava lá. E o Vinicius não tá desconfiando de nada. Não, gente. Ainda não. Quero saber na hora. Vai dar tudo certo. Mano, vai dar tudo certo. É o seguinte. Daqui a pouco a gente vai lá. E é bom. Vai começar a trolagem. Como a gente ficou um tempo sem... A gente não gravou. A gente teve que gravar outras coisas. Ele não tá desconfiando de nada. A gente vai começar a ficar vazio. Então só tem a gente agora. É isso, né? Olha lá. Mostra aí. Ó, seguinte. Tá vazio o parque. Todo mundo foi embora. Então é a hora perfeita de a gente fazer essa trolagem com ele. Vamos no tobogã. Eu vou com uma folga rápida. Vamos no tobogã. Aí a gente tem que botar a pira. Tem que falar, mano, vamos lá no tobogã rapidão. Ah, ele vai topar. Ó, Bob. Aí eu vou fazer uma coisa mais grama. Uhum. Vou lá assim. E vai dar certo. Só quero ver. Vai dar uma dar bem. Só quero ver se ele vai me salvar, mano. Aí o bolo restaurou. Não, salvar ele salva, mano. Tu acha que ele não salva? Não, o Vinicius é meio mongo. Então vamos ver, galera. Vamos esperar ele chegar aqui e a gente começar essa trolagem com ele. Bora, bora. Partiu o tobogã? Aí, Vinicius, vou gravar o tobogã, hein? Vamos gravar e descer no tobogã, hein? Bora, bora. Ô, bora. Logo no parque aquático é só assim, mano. Ô, vocês querem em qual? Vocês querem no roxo, no azul ou no amarelo? Mano, o roxo é mais da hora. Vamos no roxo, então. O roxo é mais sinistro. Não, não. É. Ou azul, mano. O azul é maneiro também. Vamos no azul, então. O azul é maneiro. Então vamos no azul. O azul, acho que é um dos mais rápidos. Você já foi nele já, Gabriel? Já, pô, tô todo molhado aqui. Tava indo lá direto. Vambora então, hein? Mas e aí, como é que a gente vai fazer? O Gabriel, desce você primeiro. Eu tô com medo. Eu desce primeiro e vi você chegando, tá? Eu tô com medo, eu não quero. Até porque eu já quero ir logo já. Tá frio. Porque tá muito frio. Tá minha. Tá fechando o parque já. Tô mora rápido. Vai, vai, corre. Então vamos, vamos. Corre, gente. Corre, gente. Não tem um coisa física pra isso não. Vocês vão no amarelo ou no azul? Não, eu tô com medo. Eu não vou. Tá com medo não? É bem alto. Eu vou mostrar a altura pra vocês de como é o brinquedo. E tu, Vinicins? Tá com medo não? Vamos no vermelho. Vamos no vermelho? Vamos no vermelho, então. Vamos ver, Vinicins. Quem chegar primeiro lá embaixo. Vamos ver. Quem vai chegar? O que chegar primeiro lá embaixo. Tá, então eu vou primeiro. Tá, Gabriel. Então tu vai. Pra filmar vocês descendo. Tá bom. Depois quem vai? Depois vai a Manu, depois eu e depois a Nicole. Tá, bota a Nicole pra primeiro. Ou não, vai? Vai o Gabriel, depois vai a Nicole. Tá, então eu vou primeiro, então. Fechou? Sim. Então vamos embora, vamos embora. Fala aí. Vai, Gabriel. Gabriel é o primeiro. Eu vou descer agora. Ai, que bom. Esse aqui é o mais doido, mano. Ó. Calma aí, calma aí. Vamos embora. Nossa, tá muito geladada. Tá gelada? Bora, Gabriel. É pra hoje, cara. Tá muito gelada. Bora, bora. Vai, desce, ele escorrega. Um, dois, três. Vai. Meu Deus. Meu Deus. Quem vai agora? Manu. Olha ali, vai passar ali. Vai passar ali. Olha o Gabriel ali. Quem vai agora? Manu, vai. Mas também não dá nem. Não dá? Tá com medo, é? Eu vou morrer. Tá com medo? Eu vou. Ó, cuidado pra você afogar, hein? Pelo amor de Deus. Dá pé, dá pé a piscina pra você? Dá. Dá pé pra mim, né? Quer brincar? Oi? Quer brincar? Sei. Não, tá tudo certo. Então tu sabe nada, tá tudo certo, ó. Deixa na alta. Então, Manu, vai você agora, depois vai Nicole. Quer dizer, depois eu vou, depois vai Nicole. E aí, como é que foi? Como é que foi? Quase voei uma hora, mano. Imagina eu, então. Nossa, ô, esse aqui é sinistro. É? Chegou uma hora ali embaixo? Eu quase voei, tipo assim. De lado? É, tem aquela assim. Meu irmão, fui. Até o negócio, mano. Então a Manu que foi agora, hein? Não. Tá com medo. Vai, Manu. Manu, vai agora. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Então, Manu, vai lá, que depois eu vou. Já é? Já é, pode ir. Tá com medo, é? Vai você primeiro, Vinicius? Então eu vou, então. Eu vou. Vai. Vai você primeiro. Boa, eu vou. Tá preparado? Vou descer agora. Calma aí. Qual é a parte que você voou? Mano, fica ligado, é no meio. No meio? Fica ligado, tipo assim. Ó, bem ali, ó. Ali, ó. Ali, no canto? Ali, ó, no canto. Fica ligado, cara. Fica ligado. Ó, dá pra fazer um vinico aqui. É, a gente vai ficar te analisando aqui. Eu vou filmar, vai. Um, dá um tchauzinho pra câmera ali, hein. Dá um tchauzinho. Vai, um, dois, três e... Ele foi, ele foi. Ali, ó. Descendo ali, ó. Aí desceu. Galera, galera, é o seguinte. Presta atenção. Tá, tá, vamos lá, bora. Vamos pra trollagem agora. O Vinicius tá lá embaixo. Manu, você desce. A Nicole vai escorregar agora. E vambora. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Tá preparada? Não. Então vambora. Grave o seu celular, Manu. Vambora. Tem gente ali, o povo vai achar que você vai comer de verdade. Não, não, de boa. Vambora. Tá preparada? Eu vou lá embaixo ver isso também. Manu, Manu, calma. Quem você puder avisar que não tá participando, que a trollagem avisa. É verdade, tem que avisar, porque essa galera vai acreditar. Tem uma galera pôr na piscina pra me salvar. É meu? Gente, detalhe. A piscina, se eu não me engano, ficou igual a outra. Não é tão fundo. O Vinicius guardava a minha casa. Você é idiota, mano. Você tá safogando esse negócio. Mas, ô, o lance é fingir que tá safogando pra galera acreditar. E o Vinicius acreditar, né? Então vai. Acho que ele já foi até lá embaixo, já. Já dá pra você ir. Tá, agora... Calma aí. Eu vou preparar tudo também. Acho que eu vou descer também pra ver isso. Não, não. Manu vai descer. Ela vai dar um... Mandou uma mensagem. Tá, vou ligar pra Manu agora. Tá bom. É uma chance só que eu tenho. É uma chance só que você tem. E aí? Ah, gente. Quer saber? Se não der certo, as coisas da vida dão errado mesmo. Tem que ser atriz. Tem que ser atriz. A Manu falou. Eu tô tudo preparado lá embaixo. Já pode ir? Vai lá, hein? O negócio não é nem descer. O negócio é fingir que eu tô no meu fogão. É, isso aí. Acho que a Manu avisou. Tem que avisar pra não ter aquele problema da outra vez. Então vai. Preparado? Eu tô gelada. Vai. Você não vai empurrar. Não, não vai empurrar. Não vai empurrar. Vai. Um. Dois. E já. Vai, 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 vai. Vai, vai. Agacha pra ficar melhor. Deita, 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 deita. Vou olhar embaixo agora, galera. Ver o que que tá acontecendo lá. Será que o Vinícius já quer na trollagem? Não sei. A Manu desceu. Tá filmando lá. E a Nicole acabou de chegar lá embaixo da escorrega. Vou ver o que tá rolando. Vamos, 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 vamos. Gente, é minha irmã. Beijo da minha irmã agora. Pô, tá dando vários gritos lá ela já, ó. Ela já tá gritando. E já tá frio, né? Pô, grande abraço esse tobogão, ó. Sim, é enorme. E, tipo, já tá... Já tá frio, a piscina é do nosso tamanho. Vamos ver se isso daí vai dar certo. Ela tá chegando. E foi. Vem, Nicole! Vem, Nicole! Gente! Meu Deus! Nini! Cheguei agora! Cheguei agora! Olha a cara dele! O que eu tô fazendo? É trollagem! A cara dele! Pô, li uma beça, vocês ficam gritando aí atrás. É o quê? Tá afogando. Funcionou, funcionou. E aí? Gente, mas deixa eu falar, eu engolhi água de verdade, tá? Engoliu de verdade? É o vídeo do sino. Eu falei, cara, eu tava descendo as escadas correndo, mano, pra ver a trollagem. E aí? Mano, vocês são malucos, mano. Tão ouvidos aí também pra alguém achar que você tá se afogando de verdade? Dá avisou, a gente avisou. Ele não tem que me salvar, Vinícius! Que fofo! Eu não, ele tem que me deixar lá. Ele quer fazer tudo mesmo que ele vai! E tu foi mesmo! Aí, já acreditou de tu, pô, assim, não? Ele não vai me salvar, não. Tu foi lá e salvou. Falou? Falou. Temo um gol, né, mano? Vendo, tá vendo? Vamos lá, foi lá de salvar, cara. Que fofinho! Que fofinho! Eu tava se afogando lá na piscina de... Porra! Que? Mano, a gente já gravou esse vídeo. Como é que tu não acreditou? Ah, mano, eu vou saber. Gravamos esse vídeo tem três meses. Parabéns, parabéns. É, sim, não. Mais que um ano. E você, dois. Vamos finalizar, vamos finalizar, então. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Mandar muito bem nessa trolagem. Na moral, vai ter volta nessa trolagem. Vai ter volta. A cara, a cara. Não, mano. A cara, a cara. O Vinícius ficou bolado, mano. Não, eu pulei na água pra salvar ela. Aí eu pego ela assim. Aí, do nada, todo mundo começa a rir. Pronto. Tá todo mundo gravando. Mas aí, funcionou, deu certo. Então é isso, galera. Deixa o like aí embaixo. A gente faz maratona em mãos inscribiam. Lembrando vocês que é vídeo novo todo dia. Às quatro horas da tarde. Então, correm. Não, lá no meu canal é seis e meia, tá? Não é passar. E ó, lembrando vocês que a gente tá com o canal do hoje só de podcast. E dia oito, elas vão falar. Ah, elas estão no podcast. Quero ver, quero ver. Vamos contar tudo o que vai acontecer. Fique ligadinho. Que essa semana ainda tem muita novidade pra vocês. E é isso. Beijo. Beijo pra todo mundo. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.